Neste bitóquio vamos falar com o Rodrigo Bourbon, founder e CEO da Conduru. Como é que numa indústria de mais de 750 milhões de euros os condomínios não funcionam? Serão eles a razão pela falta de boa relação com os teus vizinhos? E como é que podes lançar uma empresa reduzindo o teu risco ao máximo? Vamos descobrir. Podemos mesmo gastar as 750 milhões a gerir condomínios. Para que é que serve a gestão de condomínio? E rapidamente me apercebi que de facto a experiência era bastante má. Eu vinhas com a pica toda para os condomínios. Ela contou-me várias histórias que me desmotivaram de continuar. Mas porquê que desmotivou? Nós passámos por um processo de auditoria. A área de gestão de condomínios deve haver montes de queixas. Até porque a tecnologia não vai resolver os problemas. Vocês consideram-se uma startup? Ou isto é um negócio? Tu introduziste diferente na gestão de condomínios. Eu acho que aqui tinha uma chamada unfair advantage. E mais de 750 milhões de euros. Nós não temos isso. E se calhar é algo que fazia sentido. E nós somos muito focados nessa parte também. Acho que isso tem ajudado a que as coisas funcionem. E se calhar começando pelo mais básico. Que é porquê que toda a gente odeia condomínios, meu? Os condomínios é sempre uma dor de cabeça. Eu já tive envolvido em alguns. É sempre guerras. O pior são as reuniões de condomínio. As reuniões de condomínio é horrível. Sim, é verdade. Mas se calhar até começo por vos explicar como é que eu descobri a área de gestão de condomínios. Foi numa reunião de condomínios, de certeza. Bom, na verdade foi nos Estados Unidos, em 2022. Portanto, eu em 2022 fui para a Carolina do Norte. E comecei a fazer um estágio numa empresa de property management. O que é que aconteceu? Nesse estágio eu tive a oportunidade de passar por várias áreas. Atenção, property management soa melhor do que gestão de condomínios, não é? Exato. Os americanos são muito bons aí. Exato. E eles dividiam em rental management, portanto gestão de arrendamentos. Dividiam em... Eu tinha uma parte da agência imobiliária, manutenções. E depois tinha uma parte que eu não conhecia, que se chamava homeowners associations. Portanto, na altura fui almoçar com o CEO e perguntei-lhe qual é que era a área que ele, com o uso de tecnologia, achava que havia maior oportunidade de inovar e dar uma melhor experiência aos clientes. E ele respondeu-me homeowners associations, que era precisamente a área que eu ainda não estava familiarizado, não conhecia. Que é a palavra em inglês para condomínio. Exatamente, para gestão de condomínios. Portanto, eu volto desse programa em junho de 2022 para Portugal, portanto eu na altura trabalhava e decidi... Vinhas com a pica toda para os condomínios. Vinha entusiasmado com a ideia, tinha que perceber se isso representava algo significante e se havia oportunidade cá em Portugal. Que é uma coisa muito importante, porque muitas vezes os empreendedores fazem é, vamos procurar negócios lá fora, que têm sucesso noutros países e depois migra-se para Portugal ou para o país onde estás. Só que às vezes as realidades e as dinâmicas de mercado são completamente diferentes e podem não fazer sentido. Exatamente. E portanto, na altura, o que é que eu fiz? Falei com o meu primo, mais novo, portanto ele tinha, na altura devia ter 16 anos. Falei com ele e disse, bom, Tiago, tu estás de férias, terias tempo para me fazer aqui um estudo de mercado sobre a área dos condomínios. Já é a exploração infantil. Não sei, 16 anos. 16 anos. Já pode trabalhar, não é? Exatamente. E portanto, ele aceitou e fiz um formulário, um para empresas de gestão de condomínios e outro para condóminos. E depois fomos entrevistar ambas as partes. E rapidamente me apercebi que, de facto, a experiência era bastante má. E isso fez-me ficar mais acreditado da ideia e pensar como é que eu poderia montar isto. Mas agora, só para dar um bocadinho de contexto de números, estamos a falar de 3.347 empresas em Portugal que estão ligadas à área de gestão de condomínios. Exatamente. E mais de 750 milhões de euros de faturação nesta. Mas engasta 750 milhões de euros a gerir condomínios. Exato. E há um dado também interessante que na altura me apercebi, que foi quase metade destas empresas, portanto, apenas 60% têm contactos válidos e websites. Portanto, foi uma das coisas que me chamou mais a atenção. Quer dizer, isto é um setor que ainda não está completamente digitalizado a nível do website. Não é só isso. É para os condomínios não poderem contactar os gerentes de condomínios. Exatamente. Os administradores de condomínios. Nem mais. E, portanto, a partir daí comecei a perceber que, de facto, a realidade era complicada. À medida que falava cada vez mais com a parte dos condomínios, via que toda a gente tinha má impressão, ou quase toda a gente tinha má impressão, da empresa de gestão de condomínios. É a impressão também que eu tenho. Mas, já agora, antes de avançares, como é que tu conseguiste espalhar esse formulário, não é? Porque, uma ocasião, não vais fazer um formulário, eu tenho um link. Agora, como é que eu faço as pessoas responderem? As empresas eram mais fáceis. Portanto, nós fazíamos cold calling e falávamos e pedíamos se eles poderiam responder às questões, etc. Portanto, nem sequer os obrigávamos a preencher o formulário e fazíamos as perguntas por telefone. Nós tínhamos do nosso lado o formulário e depois falávamos. E depois, com os condomínios, era menos estruturado. Portanto, eu lembro-me de passar duas horas à conversa com a mãe de um amigo meu, que era a administradora interna do condomínio dela. Portanto, era uma coisa mais de falar com as pessoas. Tinha ali umas guidelines, mas acabava por entrar no detalhe do que as pessoas, efetivamente, viviam e faziam no prédio. Mas, portanto, eu, depois desta pesquisa de mercado, fiquei mais convicto. Mas, mesmo assim, não convicto o suficiente para avançar. Até porque, se opa, há duas possíveis conclusões quando se faz um estudo desse género. E eu já vi as duas funcionar no mercado com várias startups, que é, uma, a área está pronta a ser revolucionada. Ou seja, o trabalho que se faz e as empresas que existem na área são altamente tradicionais. Não estão nada adaptadas à tecnologia. Existe ali uma grande oportunidade. Outra é, a tecnologia e a inovação não existem nessa área por razões de dinâmica de mercado, que é muito difícil de introduzir, por alguma razão. Exatamente. E, portanto, faltava-te responder a essa questão. Exato. E isso era uma questão que me punham a mim. Quando eu falava com amigos e outras pessoas até que estão no mundo das startups, eu perguntava, mas porquê que ninguém ainda... Não, não há ninguém. É porquê que as 3.300 e tal empresas não usam tecnologia. Exato. Exato. E isso foi uma das coisas... Respondeste a isso? Eu respondi mais tarde. Portanto, eu saio desta parte do estudo de mercado e decido continuar a tentar falar com outras pessoas e encontro uma senhora que está a vender a sua empresa de gestão de condomínios. E, com esse contacto, acabo por chegar ao detalhe de como é que funciona o negócio na parte financeira, quais são as margens, etc. Portanto, fizeste interessado de comparadora, digamos assim. Sim, mas sabendo ela que a probabilidade também de eu comprar era baixa na altura porque eu trabalhava, mas foi uma boa oportunidade para... Para conhecer os meandros, não é? Exatamente. O interior da indústria. Exatamente. E depois, nesse processo, ela contou-me várias histórias que me desmotivaram de continuar. E, portanto, isto foi por volta de novembro de 2022 e eu, de facto, durante dois ou três meses, pus a ideia... A senhora é uma excelente vendedora que desmotivou de ter investido no setor. Exato. E a comprar o negócio dela. E, portanto, fiquei... Mas que tipo de histórias? Podes partilhar alguma coisa? Histórias que... Nem que não seja diretamente dessa pessoa? Não, por exemplo, lembro-me de uma história que... um prédio que ela administrava em que, numa loja, instalaram um cabareiro. E instalaram os esgotos diretamente para a rua dos lavatórios. E, portanto, a responsabilidade que ela sentia, quer dizer, não tinha sido ela a fazer nada, mas é um pouco a vida do gestor e do administrador de condomínio lidar com estas situações. E, portanto, na altura, isso acabou por me desmotivar um bocadinho. Mas porquem que desmotivou? Desmotivou-me porque eu não vi ali uma forma... De resolver com tecnologia. De resolver com tecnologia e com processos tão facilmente algumas situações. E, portanto, durante dois ou três meses pus a ideia de parte, continuei a trabalhar, mas depois ficou sempre... fiquei sempre a pensar, quer dizer, se haveria forma de, se calhar, fazer 80-20. 80% era contornável com processo e tecnologia e tínhamos que assumir que depois 20% era sempre a decisão do gestor, a qualidade do gestor. Um trabalho feito à mão, digamos assim. Exatamente. E, portanto, falo com ela, com essa mesma senhora, em, acho que foi em janeiro, e digo-lhe, bom, era possível ir estagiar para a sua empresa duas vezes por semana e ela aceitou-me. Portanto, eu, durante dois meses, todas as semanas, ia estagiar. Acabava mais por observar do que, de facto, ajudar, porque também não tinha na altura... Quer dizer, tu foste estagiar para uma empresa, não para resolver problemas dos condomínios... Ela sabia que eu queria aprender. Para aprender. Exatamente. Ela sabia que eu queria aprender, a disponibilizou-se, foi muito simpática, e, portanto, eu era uma empresa ali na zona de Sintra e ia para lá todas as semanas, duas vezes, a parte da manhã. E isso foi o que me fez tomar a decisão, portanto, eu passava os meus dias a escrever todas as tarefas dos gestores e depois classificava o quão provável é que era de tecnologia resolver esse problema e tornar as tarefas dos gestores muito mais eficientes. E, portanto, foi aí que eu, de facto, ao viver em primeira mão a gestão, fiquei confiante o suficiente para avançar. Mas não avancei logo porque, portanto, eu tenho outra empresa, na altura tinha algumas coisas em mão, não conseguia começar de imediato e, portanto, organizei a minha vida para, no final do verão, poder dedicar-me a 100% ao projeto. E assim foi. E comecei. É, pai, isso é muito interessante o que tu contaste porque, na prática, significa que não conhecias suficientemente a área, o negócio, não é? E, portanto, então encontraste uma forma de o conhecer, que foi ir para uma empresa que estava a atuar de forma tradicional, de forma normal, portanto, estava a trabalhar no mercado e, dessa forma, perceberes, efetivamente, se havia ali a oportunidade ou não, não é? Exatamente. Que é completamente diferente de alguns empreendedores que, por vezes, têm uma ideia, têm uma ideia de como é que o mercado funciona, mas não experienciaram isso. Portanto, começam a desenhar processos e a conceber ideias e a desenhar processos que não têm aderência à realidade, não é? Exatamente. Quer dizer, não quer dizer que tu possas conhecer um mercado e não começar a inventar coisas que também não têm aderência à realidade, que a verdade seja dita. Certo. Eu concordo. Mas é uma questão de probabilidade. É uma questão de probabilidade. Certo. Portanto, se tu não conheces bem o setor o suficiente para julgares e dizeres assim, não, eu tenho razão, eu tenho mesmo razão, portanto, tenho uma convicção, acho que é uma excelente dica ir trabalhar para uma empresa que esteja já a atuar e aprender. Exato. A aprender, sem dúvida. Eu lembro-me que antes de ir para essa empresa, portanto, quando estava a fazer, depois de fazer o estudo do mercado, ainda fiz um curso de gestão de condomínios. Tu és mesmo hesitante. E achei útil, mas não tem nada a ver com ter ido para a empresa. Tu és mesmo hesitante, não é? Querias ter a certeza. Ai, 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 ai. Queria. Ai, bom, não vou. Ou seja. Segurem-me. É um bocadinho a minha maneira, talvez, de ser, mas, portanto, eu como empreendedora, eu vejo as coisas assim, eu devo tomar risco, mas o mínimo possível. Ou seja, eu quero construir um negócio, mas não tenho que arriscar tudo a tentar fazê-lo. E, portanto, tudo o que eu puder fazer para reduzir esse risco, mas depois tomar... Os riscos que tu conheces. Exatamente. Porque há todos os riscos que tu não conheces. Eu conheço todos os riscos, sem dúvida. Logo, vai sempre haver risco. Claro. E, portanto, foi isso. Foi isso que fiz. Portanto, a ideia é minimizar os riscos, se for possível minimizar. Na verdade, fala-se muito na área de venture capital, investimento em startups, é tudo uma questão de gestão de risco, não é? Exatamente. Na área de investimentos é tudo uma questão de gestão de riscos. Portanto, se há riscos que tu podes controlar e minimizar, deves fazê-lo. Claro. Não é? Eu acho que houve outro fator, só para terminar, que também ajudou a que eu tivesse esta serenidade em esperar e em analisar, que foi eu ter um... eu trabalhava numa outra startup e gostava bastante do trabalho que tinha. Portanto, também não estava desesperado por começar uma atividade nova. Mas era uma outra startup que não era a tua? Que não era a minha. Ok. Sim, isso é importante. E lá está. Isso também é uma coisa muito importante. Falo muitas vezes com empreendedores, com primeiros empreendedores, chamados first-time founders. Normalmente são pessoas mais jovens. Dizem, pá, quer começar a minha empresa, como é que eu começo? E eu, pá, é fácil. Junta-te a outra startup, que tenha um fundador que tu lhe reconheças valor, com quem te identifiques, que esteja a trabalhar numa área que também te apaixone, que a empresa tenha menos que 10 pessoas, idealmente, que é para tu poderes fazer tudo, não é? Porque aquelas startups já têm muita gente. Já estão estruturadas. Já estão estruturadas. Vais para uma caixinha, vais fazer uma atividade. Tu queres estar num sítio onde toda a gente faz tudo, não é? Toda a gente faz todos os trabalhos e é assim que tu vais crescer, estando ao lado do founder. Sem dúvida. Tu podes ficar lá 3, 4, 5 anos, meu. 30, 40 anos é uma idade ótima para criar uma startup, não é? Precisa fazer aos 20, não é? E ganha-se um playbook, não é? Uma forma de fazer as startups. É no fundo mais uma forma de mitigar risco. Ok, então chegou a verão e tu daste, agora é que eu vou. Exatamente. E foste? Como é que foste? E começámos. Portanto, eu já tinha bastante trabalho feito, na realidade, não é? Porque eu acabava por todas as semanas por algum tempo de parte para ir pensando nas várias partes do negócio, ou seja, por exemplo, como é que eu teria distribuição, quais é que eram os canais que nós iríamos utilizar, ou por outro lado, como é que seria o produto que, de facto, iria dar esta eficiência, esta produtividade aos setores. Portanto, nós em início de agosto já tínhamos um roadmap claro do que queríamos executar e, portanto, recrutei as primeiras três pessoas e começámos em agosto. A partir daí... Recrutaste as três pessoas como? Ou seja, porquê que era necessário ter mais três pessoas? Quem é que eram estas três pessoas? Como é que as encontraste? Claro. Portanto, eu, como tinha dito antes, já tenho uma outra empresa e, portanto, uma das pessoas veio dessa outra empresa, que é um espaço de co-work. Ok. Portanto, nós, um espaço em Lisboa e um espaço em Évora e, portanto, uma pessoa trouxe comigo dessa outra empresa e as outras duas pessoas, portanto, uma foi para desenvolver website, conteúdos e acabava a fazer muito o que nós internamente chamamos de general setup, ou seja, quando é preciso criar uma empresa é preciso tratar de tantas coisas que essa pessoa, era uma pessoa mais júnior, acabava por tratar dessas... Criar redes sociais, meter os logotipos, as descrições, etc, etc, etc. Exatamente. Até porque a maior parte dessas 3 mil e tal empresas nem sequer tinham site, não é? Exatamente. Portanto, já era uma diferenciação. Já estávamos diferenciados. E depois, uma outra pessoa para efetivamente gerir os condomínios. Portanto, uma pessoa para operações. Portanto, arrancamos com essa equipa de quatro pessoas. Mas arrancam em forma tradicional de gestão de condomínios. Exatamente. Ou seja, nós, e ainda hoje, nós somos uma empresa de gestão de condomínios, mas que desenvolvemos a nossa própria tecnologia. Portanto, nós operamos da mesma forma que outras empresas, simplesmente acreditamos ter uma tecnologia que permita aos nossos gestores e também ao condomínio ter uma experiência mais fácil, mais eficiente. Portanto, do lado do gestor, nós desenvolvemos um CRM que tem uma série de automações. Então, é verdade que em terra de secos, quem tem olho é rei? Talvez. O futuro dirá. Porquê é que diz isso? É pá, porque se é um setor onde há tanta gente e ninguém utiliza tecnologia, eu gostava de saber se efetivamente o facto de teres tecnologia, depende muito da tecnologia, como é evidente, se tu consegues, consegues dar cartas que outras empresas não dão. Eu acho que... Ou seja... Quantos condomínios tu geres? Neste momento, nós temos cerca de 100 condomínios sobre gestão. Uma das coisas que eu notei quando estava no estágio é que existem softwares de gestão de condomínios. E alguns até já são bastante conhecidos. A questão é que eu via que os gestores acabavam por utilizar esses softwares como uma forma de guardar informação e não para trabalhar. Ou seja, era tipo um diretório de condomínios. Era quase como usar o caderno, mas neste caso estava no computador. Sim, exato. Para guardar os talhos dos condomínios. Não havia interação com os condomínios, por exemplo. Não, quer dizer, eles não usavam esse software para executar as tarefas do dia-a-dia e acabavam por fazer essas tarefas em Excel ou Word. Mas dá para que as dão um exemplo. Sim, por exemplo, enviar uma convocatória é algo bastante fácil. Se tivermos os dados de todos os condomínios, etc., é enviado por e-mail de uma forma automática, nós fazemos isso. E eu notei que as empresas, ninguém fazia isso. Era uma coisa relativamente fácil. Gerar uma convocatória com os dados do condomínio, com tudo certinho, e enviar por e-mail, ou então imprimir, no caso de saber se o condomínio necessita de receber isso em formato físico. Não é preciso de uma aplicação para isso. Não é preciso. Não, não. Exatamente. E era por esse tipo de futures que eu me entusiasmei, por ser tão básico fazer. Ok. Então, vamos falar um bocadinho de go-to-market, que eu acho que é um dos maiores problemas nas startups, e eu falo disto muitas vezes, que é os empreendedores que estão a começar, a primeira startup que estão a fazer, estão sempre a falar de produto. E que olha o produto que eu vou fazer, e olha estes ecrãs, e tem estas funcionalidades. E eu costumo dizer, epá, o produto não é o mais importante. O mais importante é como é que tu vais distribuir o produto. Portanto, normalmente, empreendedores de segunda, terceira, quarta geração, ou seja, de segunda, terceira, quarta empresa, começam primeiro a falar da distribuição. Como é que eles vão distribuir? Como é que eles vão para o mercado? Como é que tu resolveste esse problema? Ou como é que identificaste a oportunidade? Portanto, eu acho que aqui tinha uma chamada unfair advantage. Ok, isso também, portanto, os investidores também procuram. Se queres trabalhar na área de startups e empreendedorismo e estás em Lisboa, tens a ambição, és jovem e percebes o mindset do Bitalk, contacta-me. De facto, a startup que eu tinha trabalhado anteriormente era muito boa em venda B2C, que acaba por ser o que nós fazemos, e tinha criado jornadas online para vender um outro tipo de produto, mas que acabava por ser bastante parecido com o que nós queríamos fazer. Quando dizes jornadas online, estamos a falar de funis de vendas. Exatamente. O que falámos, por exemplo, com o José Brizida, aqui no Bitalk, os funis de vendas em que tu inicias as pessoas num funil e depois aquilo vai até chegar a cliente. E, portanto, nós perguntamos uma série de questões às pessoas para poder classificar o nível de trabalho que vamos ter com os condomínios e ainda, enquanto a pessoa está a fazer esse percurso, consegue logo ver os preços, portanto, para gerir o condomínio e nós, quando termina, portanto, clica em terminar o orçamento, recebe um orçamento no e-mail e, portanto, esse orçamento depois vai em deliberação para o condomínio. E o facto que eu tinha noção como é que isso se fazia, na altura, acho que foi uma vantagem boa para começar. Portanto, a nível de distribuição, a nossa approach foi, nós temos que construir um funil e depois temos que garantir que conseguimos que o máximo de pessoas vão parar esse funil e isso era outra parte. E aí nós usámos uma estratégia, quer dizer, que não é nada fora do normal. Portanto, nós usámos Google Ads. Desde o início apostámos muito em SEO, portanto, em criar conteúdos. SEO que é Search Engine Optimization, que é otimizar o teu site para o Google conseguir indexar e depois mostrar resultados. Exato. E aí acho que também houve algumas partes boas porque eu gosto bastante de experimentar, trabalhar com várias pessoas. nomeadamente freelancers. E eu já tinha um freelancer para cada coisa. Que trabalhavam comigo na empresa anterior, de co-work que eu tenho. E, portanto, foi bastante fácil começar a montar este projeto porque eu já sabia que queria trabalhar com cada um dos outros que trabalhavam já anteriormente comigo. Portanto, isso facilitou bastante e sabíamos o que é que resultava. Portanto, isso ajudou a simplificar as coisas para nós. Ok. E, portanto, foi-os através de Ads, essencialmente, que tu começaste a adquirir os... Foi Ads, algumas plataformas que geram leads para nós. Portanto, agências de lead generation ou empresas de lead generation digital. Exato. E depois a SEO, portanto, algumas pessoas que chegavam organicamente e também, mais tarde, já um pouco... Passados alguns meses, apercebemos que havia outro canal que não tínhamos explorado, que era o canal da Deco. Portanto, nós... Da Deco. Exatamente. Portanto, a Deco tem uma rede de condomínios certificados conforme a qualidade que eles exigem. O que é que significa um condomínio certificado? Portanto, um condomínio certificado significa um condomínio que tem um padrão no atendimento e na qualidade de serviço ao cliente. Ah, uma empresa gestando condomínios. Exatamente. Exatamente. E, portanto, nós passámos por um processo de auditoria e verificaram os nossos processos, documentos e foram a fundo em alguns condomínios em particular para perceber como é que nós operávamos e depois atribuíram... Quantas empresas dessas há? Tens noção? Quantas é que são certificadas na Deco? Não tenho presente. Mas são tipo 10, 20, 100? Não, mais. Eu diria provavelmente mais de 100. Mais de 100. Portanto, em 3.300 já é um funil, não é? Passa para 100 ou 200 empresas. Portanto, a Deco gera muito queixas dos consumidores, não é? Exatamente. E, como nós falámos no início, a área de gestão de condomínios deve haver montes de queixas. Bastantes. E por isso é que elas devem atuar nessa área. Exatamente. E foi um bom canal. Ou seja, acho que isso também... Nós somos um serviço novo, não é? As pessoas não nos conhecem e... Desculpa, mas há um negócio da Deco. Ou não? Ou seja, tens que pagar para ser certificado. Sim, tem que se pagar pelo processo de auditoria. Portanto, é uma entidade independente que faz esse trabalho de ir verificar. E então isso era um canal de aquisição? É isso? As pessoas iam ter que a Deco a procurar quais são as boas... Era uma validação, não é? É mais uma validação. Não, eu acho que era um canal mesmo. Porque as pessoas vão através da Deco ver a lista... As pessoas vão ao site da Deco, vêem as empresas que são certificadas e depois acabam por pedir pelo menos 3 orçamentos, que é o que normalmente têm que fazer para poder deliberar em assembleia. E portanto, nós estando a oferecer os serviços através do site da Deco, temos uma oportunidade muito mais alta dentro da nossa zona de conseguir novas leads. Ok. Está a funcionar? Está a funcionar. Estou a dizer, a tua ideia, a ideia que tu tinhas, as coisas estão a funcionar? Está a fazer sentido? Vocês estão a ter tração? Está. Estão a conseguir desromper as outras empresas que não vão fazer as coisas de forma tradicional? E eles não estão a olhar para vocês? Ou seja, não se estão a adaptar também? É uma boa questão. Eu não tenho muita visibilidade sobre o que é que as outras empresas estão a fazer. Eu acho que, de facto, a nossa experiência é bastante boa e o feedback tem sido bom. Nós ainda não medimos NPS ou algo semelhante, mas já temos bastantes clientes que vêm por referência de clientes nossos e eu acho que isso é um bom sinal de que as coisas correm bem, mas eu acho que o produto e o serviço ainda têm muito para melhorar, portanto, eu acho que agora é uma fase, aliás, agora acho que o verão vai ser uma fase muito dentro da nossa equipa de optimizar as coisas, rever como é que podemos fazer melhor. No verão é mais lúcido. Exatamente. O que é que tu introduziste diferente na gestão de condomínios? Esta automatização dos processos, ou seja, falam de 80% dos processos, conseguem ser automatizados e não estavam a ser. Mas conseguiste automatizar 80% dos processos? Não conseguimos ainda automatizar 80%, mas conseguimos automatizar uma boa parte e depois também... 50%? Mas o que é que significa? Mais de 50%, eu diria. Mas quando tu dizes automatizar é do ponto de vista de quem gere? De quem gere e também do cliente, ou seja, nós acabámos por dividir o produto em três partes, portanto, nós temos o CRM, que o setor usa e que tem uma série de automações para ele se tornar mais produtivo. Depois temos um canal no WhatsApp, que é um chatbot, que responde às questões dos nossos clientes e podem ser questões genéricas, tipo o chat CBT, portanto, ele é especialista em condomínio e fala de temas gerais, ou pode responder a dúvidas específicas, ou seja, do condomínio ou da fração ou do condomínio. Por exemplo, quanto é que eu devo? Ou o que é que foi falado na última assembleia? E, portanto, isso acaba por também reduzir bastante o trabalho que o setor tem, porque hoje já há vários condomínios que utilizam o WhatsApp para resolver problemas ou dúvidas que tenham. E, portanto, não é uma ferramenta que é usada pelo setor, mas acaba por ajudar o setor porque poupa-lhe tempo. E depois, a terceira parte do nosso produto é o que nós chamamos Smart Funnels, que é, nós olhamos para vários processos, nomeadamente, por exemplo, o processo de assembleias, e tentámos produtizar esse processo de forma a que seja muito mais fácil o gestor registar toda a informação. Ou seja, por exemplo, de uma assembleia, o gestor começa no CRM, preenche os dados todos, mas depois envia um link para cada condomínio poder votar. E esse link é um Smart Funnel, ou seja, é um percurso online em que a pessoa vai vendo todos os temas que tem a votar e tem depois a opção de votar antecipadamente no tema, ver o tema só antes da assembleia para se preparar, ou até emitir uma procuração a uma outra pessoa para que essa pessoa a vá representar em assembleia. E isso tudo fica registrado no nosso sistema. Portanto, por exemplo, se a pessoa passou essa procuração, nós não lhe precisamos de pedir a procuração. A procuração já ficou guardada no nosso sistema e facilita bastante. E depois chega o dia da assembleia, as pessoas podem acompanhar a assembleia se quiserem e votar através da móvel ou podem votar da maneira tradicional. Portanto, nós podemos registar os votos presencialmente ou online verbalmente. Portanto, não é necessário que isso se faça através da aplicação. Nós precisamos mesmo de gestão de condomínios? Ou seja, nós precisamos mesmo gastar as 750 milhões a gerir condomínios? Para que serve a gestão de condomínios? É uma excelente questão. Há muitos prédios que não têm gestão de condomínios. E, portanto, uma das grandes dúvidas é porquê pagar este valor. Na minha opinião, eu acho que vale a pena pagar esse valor se o retorno for superior ao valor que se paga. Ou seja, os clientes pagam esta mensalidade que acresce a todas as despesas do prédio. O prédio tem que ganhar, tem que se valorizar num valor superior ao valor que é pago anualmente. Mas eu acho que isso não é difícil de acontecer. Ou seja, nós atuamos em várias áreas. Financeira, manutenção e até legal. Sim, o que tu estás a dizer é que, no fundo, a gestão de condomínio tem a ver com os espaços que são públicos, não é? Portanto, os espaços que são partilhados... São comuns. São comuns, desculpa, não é? Públicos são comuns. Já estava a ir aqui para a minha próxima ideia. Que é, se nós temos gestão de condomínio, porque estamos a gerir um espaço comum que é de todos aqueles condóminos, porquê é que nós não temos gestão da rua? Exato. Gestão do bairro? Porquê é que é a Câmara que é responsável pelo passeio logo a seguir à porta do prédio, não é? Porquê é que nós não temos também esses... Não sei, parece mais um movimento um bocado socialista, não é? Mais comunitário, sim. Sim, mais comunitário, porque podíamos assumir que aquele era um espaço público ou que existia uma empresa municipal que tratava dessas coisas, não é? Claro. Mas não, nós passámos isso para o privado. Certo. E passámos isso para o privado, porquê? Para valorizar o ativo, não é? A tua ideia é bastante interessante. Porque, em bom rigor, há um conjunto de espaços, espaço público, há partes de espaço público que são muito semelhantes a espaços comunitários. Ou seja, se nós estivermos a falar em populações pequenas, tens uma quantidade de espaços públicos que são utilizados praticamente só pelas pessoas que lá vivem, não é? Mas mesmo em grandes cidades. Estou em Lisboa, tens bairros onde muitas ruas são utilizadas praticamente das pessoas que lá vivem, não é? Não são zonas turísticas. Obviamente, se há uma zona turística, aí já tens muito mais pressão exterior do que propriamente das pessoas que lá vivem. E essas pessoas que vivem nesses, que utilizam esses espaços, que são praticamente comunitários, praticamente não têm nada, não têm nada a dizer. Ou melhor, têm muita coisa a dizer, mas não têm nenhuma participação em termos da gestão desse espaço. Existem algumas ferramentas municipais, não é? Algumas câmaras, pelo menos... Tens orçamentos participativos e não sei o que é isso. Não, isso tens, mas tens algumas câmaras que até têm sites ou aplicações onde tu podes reportar problemas na rua e coisas assim. Ok, vais reportar um buraco. Por exemplo, de lixo. Isso. Não é? Mas não tomas... Mas lá está, estás a recorrer, estás a reportar um problema para alguém resolver. Mas não és tu que tomas a decisão com os teus vizinhos sobre como é que aquele espaço está ali vazio, que até é um espaço público, pode ser utilizado. Para que é que ele pode ser utilizado, não é? Portanto, se há de ser utilizado para crianças, se houver muitas crianças na zona, mas pode não haver crianças, pode ser só velhotes, então ser utilizado de outra forma. Os gachadrejas. Para os gachadrejas, por exemplo. Os gachadrejas. Portanto, nós não temos isso. E se calhar é algo que fazia sentido, não é? Ou seja, porque isso também facilitava imenso às juntas de freguesia ou às câmaras ter uma gestão descentralizada, uma decisão descentralizada, porque as pessoas a partir daí passam a ter um carinho diferente pelo espaço. Eu acho que esse é o problema, não é? Porque tu no teu prédio tu dizes, não, mas isto é nosso, isto é um ativo meu, não é? Eu paguei pelo meu apartamento e, portanto, o corredor, eu quero que isto esteja bonito. Portanto, pegas no lixo que está no corredor e mandas para a rua. Exatamente. Facilmente. Facilmente, claro. Portanto, ok, isso aí, podemos estar aqui já, de facto, a delinear modelos diferentes de gestão do bem comum, do bem público, não é? Sem dúvida. Ou então, fazer um movimento contrário. Desculpa, porque aí já tens um gestor de condomínio, já tens um gestor de espaço, que é a junta de freguesia. Sim, só que tem que gerir um espaço. Tem que gerir, tem que executá-lo, não é? Portanto, ou seja, tu podes ter os condóminos, que são as pessoas, os habitantes da zona que tomam determinadas opções, não é? E depois tens a junta que assegura a gestão desse espaço. Sim, exato. Não faria sentido vocês, por exemplo, começarem a migrar para um espaço desse? Porque o problema da câmara ou da junta, ou seja, o que for é, provavelmente também não tem ferramentas tecnológicas para o fazer, não é? Como é que as pessoas dão opinião? Como é que as pessoas falam? Como é que as pessoas se juntam? Claro, eu acho que poderia fazer sentido. A questão para nós, nesta fase em que estamos, é de tentar manter o nosso caminho em resolver o problema de gestão de condomínios e depois começarmos a pensar em formas de expandir. Ou seja, podemos expandir geograficamente, podemos expandir através de um serviço novo ou de uma área nova de negócio, mas acho que nesta fase em que ainda estamos, tem sido difícil pensar em mais do que o que... Vocês consideram-se uma startup? Ou isto é um negócio? Nós aqui no Itál gostamos muito de diferenciar e não é isso e depois fazemos essa diferenciação. Eu sei, eu sei. Acho que é uma excelente questão. Ou seja, existem de facto alguns exemplos de startups dentro deste setor. Por exemplo, em Espanha... Mas eles dizem que são startups. Exato. Pronto. Mas eu acho que na Genes são de facto, ou seja, eles querem fazer mesmo tudo com tecnologia e querem ser bastante escaláveis. E depois existem outros exemplos de sucesso que não são startups de todos, são negócios tradicionais que foram crescendo dentro deste setor. E, curiosamente, os negócios que tiveram mais sucesso até agora são os tradicionais. Portanto, as empresas que estão com domínios recentemente criadas, portanto, nos últimos cinco anos que eu tenho seguido e que têm tido sucesso são empresas tradicionais. Porquê? Porque as outras empresas são, sobretudo, soluções tecnológicas, mas não são gestores de condomínios. Porque eu acho que é muito difícil... Estão vendo a picareta, não é? Sim, acho que é muito difícil... Por exemplo, tu estás a gerir 100 condomínios. Poderes gerir 10 mil? Eu acho que no futuro vamos poder. Mas não sem humanos. Então ainda não és startup. Quando conseguires ter solução para 10 mil... Exatamente. Mas se almejar chegar lá, não é? Uma startup faz coisas que não são escaláveis para conseguir atingir... Não, mas ela não tem solução para isso, quer. É aquilo que eu percebi. Nós temos um... Posso explicar que nós temos aqui duas opções em aberto. Portanto, nós podemos ir pela via de uma empresa tradicional e, portanto, escalar... E até podemos expandir, por exemplo, internacionalmente, mas ser sempre uma empresa de gestão de condomínios tradicional ou podemos optar por um modelo que torne a empresa escalável. Desculpa, para que é que precisas de ir internacional? Se tens aqui uma oportunidade de 150 milhões. É uma boa questão. Mas eu acho que a oportunidade pode ser muito maior. Às vezes as pessoas têm a ambição de ir logo lá para fora e não sei o que é, quando têm montes de mercado para explorar e mostrar o que é que valem, não é? Concordo. E é uma das coisas que nós temos pensado. É que, de facto, Portugal, este mercado, dá para nós ainda explorarmos muito. Dá para nós expandirmos para várias cidades e depois, eventualmente, até vem a questão de se expandirmos geograficamente ou para outro produto dentro deste mercado. mas voltando aqui à questão de se nós nos vemos como startup neste segundo modelo, no modelo de startup, nós imaginaríamos algo como ser a Uber dos condomínios. Portanto, nós teríamos uma tecnologia tão boa que tornava a vida dos gestores tão fácil que cada gestor operava os seus condomínios na nossa plataforma. Ou seja, transformarias os 3.300 e tal empresas que há a gerir condomínios em clientes? Ou, neste caso, fornecedores na plataforma? Na verdade, mais ainda do que isso. Ou seja, nós imaginávamos algo como a Uber em que cada driver, neste caso, cada gestor poderia deixar de trabalhar para... Os próprios condomínios podiam fazê-lo. E que isso já é uma tendência no mercado. Ou seja, há muitas pessoas a operar condomínios, a gerir condomínios a nível individual. Portanto, sem ter uma empresa... Em média, há 4 pessoas por empresa. E há muitas pessoas sozinhas... Nessas 3.000 e tal empresas, há 4 pessoas por empresa em média. Em média. Exatamente. Portanto, são pequenas... Se é que tens imensas, se é que só é uma pessoa. Exato. E, portanto, se nós conseguimos fazer um software e uma tecnologia que faça a vida do gestor tão fácil, e há a oportunidade de fazer algo muito escalável. Portanto, é assim que nós vemos. No início, nós pensámos em várias abordagens para entrar no mercado e sentimos que seria muito difícil ir por esta up front. E, portanto, decidimos que íamos desenvolver a tecnologia, mas íamos ser uma empresa tradicional, porque era muito mais fácil de crescer e de ganhar feedback. Isso também foi outra das coisas que pensámos. Se o gestor estiver ao lado do engenheiro, eles estão sempre a falar e a iteração do produto é muito melhor. Portanto, isso foi algo que inicialmente pensámos. O engenheiro está a dizer, engenheiro de software. Exatamente, engenheiro de software. O gajo que construiu. Você era o engenheiro dos elevadores. Exato. Que passam a vida nos comuns também, não é? Sim, mas acho que esse tema é bastante interessante, porque é a lógica entre startups e negócios e muitas vezes empreendedores seguem esse caminho que tu estás a dizer, que é o caminho que vocês estão a seguir agora, que me parece mais um caminho de negócio, porque o que vocês estão a fazer é um bocado o que se faz no mercado, mas estão a melhorar o processo, estão a torná-lo mais eficiente. Mas não estão propriamente a desromper as dinâmicas do mercado, como seria no caso de serem a Uber dos condomínios. Exato. Ou seja, eu acho que em certas partes, na forma como estamos a fazer as coisas, estamos a desromper o mercado. Por exemplo, isso dessas assembleias, ou por exemplo o processo de venda, é algo que eu não conheço mais nenhuma empresa. Sim, mas eu diria que isso é desromper. Mas não estás a desromper o mercado. Porque, repara, o que tu estás a fazer é estás a trazer inovação para o mercado. Certo. Exato. Estás a introduzir práticas e processos que o mercado provavelmente não estava habituado a lidar. Não é bem a mesma coisa que desromper o mercado. Desromperes o mercado é quando tu consegues ter uma abordagem completamente diferente. Por exemplo, se tu avançasses para um conceito do Uber dos condomínios, estavas a desromper o mercado. Certo. Não é? Porque estavas a alterar completamente as relações que existem no mercado e os players que existem no mercado. é muito difícil desromper o mercado. Não é? Por isso é que eu acho interessante a estratégia, ou o caminho, de não ir logo diretamente para isso. Porque se tu és uma empresa que está em Silicon Valley e tens acesso a capital quase infinito, é mais fácil tu arriscares mais e ires logo diretamente para o Uber dos condomínios. mas se calhar quando estás inserido no mercado menos maduro, como é o mercado português, como é óbvio, muitas vezes faz sentido começar com uma abordagem mais tradicional. Sim, mas no caso do Rodrigo, que é uma pessoa que arrisca pouco, não é? Como nós sabemos. Arrisca pouco, acho que é um bocado, um grande stake que estás a fazer. Sim, mas foi ele que disse que tentava arriscar o menos possível. Não, tentava diminuir os riscos. Estava a diminuir os riscos, exatamente. Dentro do tomar riscos. Acho que desse ponto de vista ele escolheu o caminho certo, não é? Portanto, no fundo, ele está a montar um negócio, que é um negócio maduro, no mercado maduro. Ele está no mercado maduro, ele não está a desromper, ele não está a criar loucuras em termos de uma ideia disruptiva que vai alterar, seja o que for. Portanto, ele está a seguir aquilo que era o caminho normal de uma empresa nesse setor, introduzindo tecnologia para otimizar os processos e para melhorar o serviço que está a prestar aos clientes e dessa forma poder prestar serviço a mais gente do que qualquer empresa poderia fazê-lo, certo? Com menos custo. Depende da estrutura dele e depende dos clientes que tiveram. Os engenheiros ficam mais caros, não é? Do que está a fazer as coisas. Exatamente. De qualquer das formas, é um caminho mais seguro porque tem rendimento adequado aos investimentos que está a fazer. Porque se ele escolhesse o outro caminho de desromper o mercado, obviamente que os custos dele seriam muito superiores e se calhar as receitas inferiores nesta fase, não é? Sim, muito provavelmente. Exatamente. Portanto, agora, eu também não acho, não acredito que ele consiga fazer este caminho e depois com o mesmo projeto desromper o mercado e fazer o outro. Achas? Para que fazer discordo? Ele pode é fazer outro projeto. Ele pode é construir outro projeto ao lado que vá desromper o mercado. O que você está a dizer? Ao lado pode ser dentro da empresa, mas tem que ser com uma equipa dedicada a outro mindset. porque ele vai aprender, ele está a aprender imenso sobre aquilo que está a fazer, está a criar ferramentas. Mas uma coisa é tu criar as ferramentas para tu atuares no mercado, outra coisa é tu criares uma ferramenta que é produtizar o serviço. Que é para o mercado atuar sozinho. Exatamente. Portanto, é uma ferramenta completamente diferente, tem uma abordagem completamente diferente e terá que ser outra. Ponto. Mas também, repara, lá está, a aptidão de risco e também o contexto onde tu estás em cada mercado é importante. E, obviamente, que esta é uma abordagem que te traz mais segurança. Não é? Certo. Pá, amanhã a coisa não está a correr bem, estás a gerir 150, 200 condomínios, reduzes na equipa de engenharia, já está a maior parte do produto feito e a empresa começa a dar dinheiro. Exato. E torna-se uma das 3.300 empresas, mas, se calhar, com um EBITDA mais interessante. Sim, se calhar, e pode utilizar, se calhar, esse dinheiro que vai ganhar com a empresa para apostar no outro projeto. Exato. Para apostar no tal escalável louco. Não. Tu não tens receio, porque, nesta estratégia, o risco é, destas 3.300, estão a olhar para vocês e estão a pensar, também consigo fazer aquilo. Não é? E se eles começarem também a introduzir tecnologia, tu não tens propriamente o chamado moat, não é? Que é, como é que se diz o moat em português, mas é, aquelas valas que estão à volta dos castelos, não é? Para as pessoas não conseguirem subir as muralhas. Utiliza-se muito este termo nas startups, que é, pá, o nome é português, mas agora não me lembro, nem interessa. Que é uma forma de tu bloqueares que outros competidores consigam competir contigo com o mesmo produto, não é? Não estás propriamente a fazer tecnologia que eles não consigam fazer, não é? Sim. Enviar e-mails automáticos, criar documentos, CRMs. Isso é um excelente ponto. Eu acho que nós não podemos evitar que, naturalmente, as outras empresas queiram investir em tecnologia e modernizar-se. Agora, eu acho que ter um produto que funcione muito bem, que as pessoas, de facto, adoram a experiência. Mesmo que pareça, à primeira vista, algo que pode ser facilmente replicável, o que eu tenho visto é que dá bastante trabalho e, na verdade, é bastante difícil de replicar. E, portanto, nós hoje estamos muito mais focados em garantir que, de facto, a experiência de cliente é fantástica, até porque o próprio setor é um setor com muita retenção. Portanto, se a experiência for ótima e nós crescermos, como a retenção é muito alta, à partida, quer dizer, os clientes não têm razão para... Eu nem diria a experiência ótima, se a experiência for ok, como a experiência em geral é tão má, se for aceitável. E, ah, tu tens medo de mudar, vai ser pior. Exato. E isso foi outra das coisas que me entusiasmou no início, foi pensar, bom, se a experiência é tão má, mesmo que eu não seja fantástico, no início, as pessoas vão aceitar e tem-se de modo geral verificado, quer dizer, as pessoas... Eu acho que se nós atendermos o telefone rápido, respondemos aos e-mails rápido e formos simpáticos e educados, já estamos... Já são top. Já estás nos top 5% ou 1% do mercado. Pois, e é realmente, lá está, mais uma daquelas lições que nós apanhamos no Bitok em várias áreas, não é? Que são aquelas áreas se calhar mais boring, mais chatas, não é? Que ninguém quer estar a trabalhar, mas na verdade existe muito negócio, estamos a falar de 750 milhões, não é? Sim. Estamos a falar de muito dinheiro que está nesta área, repartido por 3.300 empresas que fazem todas a mesma coisa. Exato. Tipo, parece ali aquele fruto que está ali à espera de ser apanhado. Porquê que ninguém foi buscar esse fruto, meu? Tivesse que ir aos Estados Unidos e voltar? É uma boa questão. Faz-me um bocado de confusão, meu. E depois vejo empreendedores a trabalhar em tantas áreas. Talvez porque o mercado seja chato. Sim, mas é que depois vejo áreas, depois talvez seja por isso por ser chato, porque vejo áreas onde aparecem startups todas as semanas, todas as semanas, não digo, mas todos os meses de certeza absoluta, vejo uma startup a trabalhar numa área qualquer. Pumba. Todos os meses a gente receber um pitch naquela área. Sim, sim. Pois. Eu acho que uma das razões é porque o serviço, cada serviço, cada tarefa que um gestor faz por si não é uma tarefa complexa, difícil. Mas a soma e a diversidade de tarefas que o gestor tem que fazer torna o trabalho difícil e complexo. E eu acho que essa soma de tarefas torna difícil desenvolver uma tecnologia que abranja porque depois cada uma tem as suas especificidades. Até porque a tecnologia não vai resolver os problemas. Exatamente. No mundo físico não, não é? Exatamente. Só vai ajudar a gerí-los. E depois acho que há também para além do fator tecnologia um fator de formar bons setores ter bons processos documentar tudo e nós somos muito focados nessa parte também. Acho que isso tem ajudado a que as coisas funcionem. Olha Rodrigo vamos já falar sobre essa questão das tarefas porque tenho um pensamento que eu gostava de partilhar mas falemos no Extended Version aqui nas nossas redes digitais. Agora vamos à nossa frigideira. Somos nós que recebemos esse condomínio aí dentro. Podes-te sentar confortável ajeitar o microfone e ler em voz alta ajeita-se ao micro Podes ler em voz alta Com a gestão de condomínios com AI perdemos a oportunidade de conhecer os nossos vizinhos eu diria pelo contrário ou seja dá-nos um exemplo que tem que tem acontecido bastante as pessoas acabam por ao serem notificadas pelas decisões constantemente por e-mail nós comunicamos com as pessoas constantemente isso gera na verdade mais comunicações porque os assuntos do prédio estão a ser resolvidos e as pessoas debatem nós marcamos assembleias para andar com os assuntos para a frente as pessoas encontram-se e debatem novamente portanto na verdade eu acho que resolver assuntos faz com que as pessoas se vejam mais vezes e tenham vontade de falar umas com as outras portanto melhora o ambiente em geral do prédio portanto se AI gera mais eficiência no final do dia a eficiência traduz-se as pessoas falarem mais debaterem os assuntos e andarem para a frente pois é interessante e realmente será fácil de perceber não é? se tu estás chateado com a vizinha da frente porque há ali aquele problema no elevador ou nas escadas que nunca mais conseguimos resolver normalmente quando a vez a única coisa que pensas é nós temos um prédio neste momento em obras que as obras estavam para ser feitas há três anos e já tinham avisos da câmara aquilo já estava uma situação complicada e havia alguns condóminos que se davam mal eu sinto que eles nunca se deram tão bem quando se dão agora porque de facto as coisas avançaram no condomínio resolveu-se o problema as obras estão a ser feitas e portanto de modo geral acho que as coisas melhoram em vez de se queixar do elevador agora encontram-se no corredor e dizem ai que lindo o prédio que nós temos exatamente olha Rodrigo muito obrigado por teres vindo obrigado obrigado a vocês por estarem aí já sabem nós para a semana voltamos vamos continuar nas nossas redes digitais obrigado Rodrigo obrigado a todos obrigado Dan eu tinha uma questão sobre esses pontos que estavas a falar das tarefas e até que ponto é que realmente a inteligência artificial consegue resolver isso porque nós temos um problema hoje em dia que é qualquer coisa é a inteligência artificial porque cada vez mais se fala de inteligência artificial e que a inteligência artificial está em tudo porque que essas tarefas são inteligenciavelmente artificiáveis porque é que pode ajudar a maior parte das tarefas desculpa artificialmente inteligíveis assim parece mal eu queria dizer inteligência ok temos que pensar vamos arranjar aí uma palavra quer dizer as tarefas podem no caso dos condomínios ser melhoradas com a inteligência artificial porque a maior parte são tarefas informacionais e eu acho mas isso é preciso de inteligência artificial estavas a falar mandar e-mails para encher dados de uma eu posso vos dar aqui alguns exemplos de coisas que nós fazemos e que mostra isso é mais automação do que propriamente inteligência artificial não só por exemplo nós estamos a tratar de uma tarefa e o gestor tem o contexto da tarefa por exemplo imaginando que ele recolheu orçamentos foi tomando as suas notas ele tem tem a ficha de cliente etc ele pode ter automações mas que utilizam por exemplo o modelo para com o contexto todo dessa tarefa ele por exemplo escrever um e-mail ou escrever um documento mas ele pode tomar uma decisão neste momento não portanto ele produz um draft porque é interessante é ele há um problema ele quem? vocês estão a falar ele a inteligência artificial? sim ok já estamos assim então era só para perceber ele a inteligência artificial há um cano roto chama o Oscar está resolvido isso resolve sempre os problemas todos em casa e no condomínio exatamente pode ou seja pode resolver até ao ponto em que depois o humano toma a decisão de se isso faz sentido avançar ou não pelo menos por agora eventualmente se o futuro o grau de erro for muito baixo mas porquê que o humano precisa tomar essa decisão? se há orçamento se há um problema para resolver há consenso do condomínio para resolver a questão é há consenso ou seja tem que se perguntar a toda a gente mas ele pode perguntar certo o que estás a dizer é para que é preciso o humano? para que é preciso o humano? num futuro mais próximo de nós? não muito próximo eu diria não muito? não acho que vai ser tão rápido acho que ou seja 5 a 10 anos diria 5 a 10 anos uau acho que não não vai ser tão rápido ao ponto de nós não precisarmos achas que isso é não muito próximo acho que algumas decisões este exemplo mesmo porquê que tu achas que não é possível? não este exemplo acho que é possível tem determinadas decisões tu estás a dizer em geral todos os problemas mas não tocar em nenhum tipo de por exemplo de tarefa em humanos acho difícil acho que há tarefas que de facto ainda é difícil e acho que num curto prazo mas repara ao gerir-se um bem físico vai-se sempre ter que haver humanos quer dizer eventualmente devemos ter robôs a fazê-lo mas colocando essa só hipótese de parte ou seja chamar um Oscar e ir lá um técnico do Oscar e resolver o problema é um humano que vai lá certo ainda mas chamá-lo não é preciso um humano não e eventualmente até inteligência artificial não é necessária nesse caso pode ser só uma automação é mais um repórter de ocorrência se por exemplo pedir uma autorização ao administrador interno ele vê mas há um conjunto de processos que ele pode tomar a iniciativa de fazer por exemplo consultar os condomínios sobre aquele assunto sim não é? portanto aí já tens de ter uma decisão portanto precisa de inteligência artificial o gajo percebe-me o contexto diz este assunto precisa ter o aval dos condomínios eu não tenho esse aval porque isso nem foi discutido na última Assembleia Geral portanto eu vou perguntar inclusive pode recolher os orçamentos exatamente tenho mais 50% dos condomínios de acordo vou avançar certo não é? nós não tocámos no ponto como é que ele sabia que estava um cano roto mas está bem alguém reportou ok alguém tira uma foto exatamente pode funcionar e ele acreditou exato que não era do prédio do lado era mesmo daquele eu acho que de facto a automação de ocorrências nós já fazemos neste momento simplesmente em última instância tem sempre que haver uma decisão por parte do gestor de deixar passar mas se o gestor for o AI em si? nesse caso não era necessário não é? se for o chat GPT ou outra qualquer inteligência artificial que andam por aí ou seja os condomínios não precisavam ter um gestor de condomínio era o AI que geria tudo mas eles obviamente tomavam as decisões claro depois isso aconteceu? vejo mas como disse acho que não é num futuro tão próximo acho que ainda vai demorar algum tempo a tecnologia estar lá o que estás a dizer é que nós não temos a nossa tecnologia pronta para conseguir fazer esse tipo de coisa é isso? sim acho que ainda vai faltar algum tempo até tudo ou seja conseguir ir a uma base de dados reconhecer tudo com inteligência artificial para poder de imediato agir sem autorização parece-me ainda longe mas aquele Uber que estavas a falar o Uber dos condomínios no fundo podia ser isso e vocês estão a desenvolver a inteligência artificial que não têm esse objetivo de chegar lá ou desenvolver esse tipo de tecnologia a Uber dos condomínios não fica limitada a ser feita só por tecnologia portanto era possível de facto um gestor operar na plataforma desculpa quanto estás a dizer um gestor eu sou um bocado ignorante nesta cena de condomínios o gestor é aquela pessoa que é nomeada na assembleia para depois andar a tratar da papelada é isso? administrador o gestor o gestor é as empresas que gerem nós somos uma empresa de gestão e administração de condomínios dependendo do plano que o condomínio escolheu podemos gerir apenas que são responsabilidades mais básicas de gestão ou administrar portanto ajudar na tomada de decisão e outras responsabilidades e portanto se nós administramos normalmente há sempre um administrador interno portanto são sempre pelo menos duas pessoas mas quando eu falo em gestor falo na empresa de gestão de condomínios a empresa de gestão de condomínios está a retirar trabalho de cima da administração do condomínio exatamente e esse administrador de condomínio é o tal que tem que tratar da papelada toda o administrador interno mas que dependendo do nível de serviço que eles selecionam mas há muitos condomínios que não têm quase trabalho internamente nós é que acabamos por tomar conta pois é isso que eu ia dizer quer dizer se há uma empresa que está a gerir o condomínio para que é preciso um administrador? exato para que é preciso alguém estar a perder tempo com isso? aí também há condomínios que não têm o administrador não tem classe de trabalho nenhum e o gestor também não exato há condomínios mais simples que não porque simplesmente ninguém responde até haver um problema eu conheço um exemplo desses aqui onde nós estamos a gravar será que tem a ver alguma coisa com o sítio onde nós estamos? mas se houver um problema e quando há um problema toda a gente se queixa provavelmente já é necessário alguém atuar é quando a casa está arder que as pessoas realmente se preocupam exatamente olha e para além de inteligência artificial automação que tipo de tecnologia que anda para aí que tu achas que pode ter impacto nesta área ou em áreas relevantes por exemplo na área de real estate tu falaste muito em property management etc algo que nós temos explorado bastante é no code portanto temos visto várias soluções no code e nós próprios tentamos implementar porque em determinados casos é bastante útil e acho que isso é uma tecnologia que vai permitir que sejam criadas empresas com muito maior facilidade e que se resolvam problemas o que é no code? explica só um bocadinho para as pessoas no code é portanto são tecnologias que permitem fazer o que um engenheiro faria com código sem ter que saber programar e a velocidade a que dá para desenvolver um produto é pelo menos na nossa experiência muito maior vocês utilizaram no code? utilizamos um misto portanto para algumas partes utilizamos no code para algumas partes utilizamos código e isso acabou por também tornar o custo de desenvolvimento mais baixo por acaso é uma das coisas falamos muito obviamente nós investimos numa fase muito inicial das empresas e há a tendência lá está como há a tendência de fazer o pitch e de apresentar aos investidores o produto e não tanto o go to market também há a tendência começar logo a desenvolver produto começar logo a escrever linhas de código especialmente se tens um background em engenharia e és programador há saberes estudos de mercado e não sei o que vou aqui começar a programar e a desenvolver o meu produto bonito com os botões todos no sítio como eu acho que isto deve funcionar e o problema disso é que depois quando vais para o mercado percebes espera lá isto que eu desenvolvi afinal não é nada disto que as pessoas querem tenho que refazer tudo e refazer tudo em código dá-me trabalho portanto quando tu utilizas plataformas no code permite facilmente iterar diferentes processos diferentes coisas e permite testar se realmente aqueles processos estão a funcionar ou não e eu acho que é um dos dos conselhos que damos sempre para os empreendedores que estão a começar comecem com uma coisa no code se querem testar porque as 20 funcionalidades que eles vão lá querer pôr só 3 é que são necessárias as outras são lixo e podes começar a trabalhar pelas 16 que não interessam para nada exatamente e depois a única forma de realmente saber é quando as pessoas te começam a pagar exato muito bem olha Rodrigo muito obrigado por teres vindo foi um prazer falar sobre condomínios que não é uma coisa normal mas pá espero que consigas revolucionar essa área e que eventualmente eu ouço a malta a dizer já não há reuniões de condomínios pá a gente agora faz tudo online até fazemos tokenização e web3 e daos e etc quem sabe o futuro será very bright malta vocês muito obrigado já sabem nós voltamos para a semana se quiserem partilhar este episódio com alguém façam-no por favor carreguem no share mandem para alguém que devia ouvir isto alguém que ainda não conhece o BeTalk partilha com eles tenha certeza que se conseguiram inspirar em algum dos nossos mais 200 episódios que estão nas nossas redes digitais portanto mais uma vez obrigado 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 Rodrigo obrigado Adriano done alright e aí e aí e aí E aí